Ok, vamos lá! Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitas Anas de vida Pratia Renata Tudo! E como é que é? É pique É pique É hora É hora É hora É hora Tia Rê Feliz aniversário Manda beijo Manda beijo Manda beijo Come on Give us more Tia Rê Manda beijo Manda beijo Ok, bye 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 I love you Tia Rê Eu te amo Rê Eu te amo Ok, bye bye